Nosso público total foi de 1.430 congressistas. Hoje venho compartilhar um tema muito bacana, espero que vocês gostem aqui. Bem-vindo a todos a mais um congresso multiprofissional do Centro Universitário São Caminho. E agora para encerrar a minha fala nesta abertura, eu quero anunciar para todos vocês que o 6º Congresso Multiprofissional...